Eu vou voando alto Chego na minha luta e trabalhando Tô pra terra, todos com elas, tá me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada, brava, babudo, passando o tempo E as que pisava hoje em dia tá retero Pode crir Pode crir E eu a nossa tropa até Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém